Música Oi gente, bom dia! Vou começar mais um vlog pra vocês E agora já são 11 e pouquinho da manhã Eu não acordei agora É que é... Vou adiantar o almoço, né? Vou cortar o filé de frango ali Ver o que eu vou fazer Porque ontem eu fiz estrogonofe E também deu certo com o creme de leite que a gente achou aqui É que eu joguei a lata fora, mas... Ele é um pouquinho mais escuro e bem mais líquido que o nosso brasileiro Mas o gosto, assim, é bem parecido Não tem nada demais no gosto E eu também misturei um pouquinho de iogurte pra dar um pouquinho mais de consistência Porque ele é muito líquido, ó Vou mostrar pra vocês Olha só Ele é muito líquido Muito líquido mesmo E um pouquinho mais escuro que o nosso Mas o gosto é a mesma coisa E aí eu misturei com um pouquinho de iogurte natural, ó Esse aqui E aí ele deu um pouquinho mais de consistência No estrogonofe Aí eu já tô aqui pensando o que eu vou fazer de almoço Mas eu vou ver aqui Que vai ser frango de novo Porque a gente comprou um monte de frango Porque aqui o que mais vende é frango Não tem carne, né? A gente vai ver se a gente vai em uma feira pra comprar carne Mas... Então a gente comprou um monte de frango E a gente tá comendo frango, 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 frango Então eu tô fazendo frango de todos os jeitos Mas eu vou dar uma adiantada aqui E já já mostro pra vocês Ai, gente Acabou que eu recebi uma ligação via FaceTime E eu terminei de fazer o frango E temperar tudo Piquei ele Tá aqui, ó Já, ó É... Temperadinho, picadinho E não deu pra mostrar pra vocês O que eu fui fazendo enquanto eu conversava Mas agora Eu acho que eu já vou adiantar o resto do almoço E vou descer depois Porque já é quase meio dia E o Júnior vem umas duas horas almoçar Então Já vou dando uma adiantada aqui Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Que calor é esse? Pelo amor de Deus Tirei até a camiseta Tô de maior É... Gente, já deixei o macarrão pronto Ó Tá mal, tá pronto Só vou fritar filé de frango quando o Júnior chegar Vou lavar a louça agora E eu tava começando a passar Um sequito aqui Ó Tava passando um sequito ali Vou ver se eu termino Com preguiça hoje Muita preguiça Gente, já terminei de limpar a casa toda Lavei a louça Lavei a louça Limpei a casa Passei um pano Passei sequito Tudo Agora meu marido foi lá embaixo Buscar a encomenda que chegou E vamos ver o que vai ser O que vai chegar Tô ansiosa O que chegou, gente, foi o meu espelho, ó Que ele é de LED aqui, ó Passei um de LED Só que é seis pilhas que vai E não vem as pilhas aí O Júnior vai comprar E vai trazer à noite Eu queria o branco Mas Veio o rosa Então Fazer o quê? Ele foi 24 ringes Que dá mais ou menos uns 24 reais E aí Chegou assim na caixinha Com suporte Não tem fio, não tem nada Vai ter de pilha Aí liga aqui atrás Assim Liga Aqui atrás Tava um dia muito bonito Pra eu ficar em casa Aí eu desci Pra vir aqui na academia Desci Tô subindo agora lá na academia Pra fazer uma meia horinha Pra fazer uma meia horinha de alguma coisa E é isto Já tô com um biquíni por baixo Pra poder Já ir depois Que eu sair da academia Vamos lá Tchau 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 Vocês viram? Saindo da academia de agora Vou pra piscina porque está trovejando Então vou aproveitar um pouquinho agora, logo Antes que comece a chover Hoje já é outro dia E eu nem terminei o vlog ontem Porque chegou a minha mesinha E a gente ficou montando E eu acabei esquecendo de pegar a câmera Fui dormir cedo ontem Porque por um milagre O meu horário aqui está voltando Mais ou menos ao normal Quase sempre eu tinha que dormir à tarde Mas agora já está Beleza, já é meu sono Vou mostrar a mesinha pra vocês E também acabou de chegar o varal que a gente comprou O varal de chão A menininha, vai ficar assim A gente pegou uma das cadeiras da mesa mesmo Ela tem esse rackzinho Com as prateleiras E a menininha é normal De ferro com madeira E aí eu vou usar como monitor a televisão Porque a gente não assiste televisão aqui Porque só passa na aula Na hora E a gente não tem de nada Então eu vou usar o monitor como o Mac daqui Um fundo Aqui E aí eu vou usar Só estou esperando chegar o mouse e o teclado que eu comprei Porque esse daqui é o mouse Serviço do Junior E esse daqui é o computador dele mesmo Que ele trabalha com o da empresa Mas esse daqui é o dele mesmo Mas eu não vou usar Porque eu edito os vídeos pelo Final Cut E o Final Cut só tem no Mac Aí ficou assim Esse aqui é o espelhinho Que veio, né Eu já deixei aqui Eu vou deixar aqui Vou maquiar Talvez que a gente faça um monte de trabalho aqui Então gente Eu vou encerrar o vídeo de hoje De ontem e hoje por aqui Porque eu não tenho nada para mostrar Hoje foi um dia muito tranquilo Ontem foi um dia muito tranquilo E hoje está sendo mais ainda Até porque eu estou com dor Na onde foi minha cirurgia Acho que eu fiz muito esforço ontem Na academia e tudo mais E agora eu estou com um pouquinho de dor Mas Fora isso está tudo bem E eu vou encerrar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deem um joinha aqui embaixo Comentem o que vocês acharam O que vocês gostaram Comentem o que vocês querem ver por aqui Me falem tudo isso E se inscrevam no canal Deixem o like E tudo isso Um beijo grande E até o próximo Tchau